E o pior, o treinador que eu tive na Espanha. O Jân sempre foi no meu braço dirigindo. Eu falei, esses caras vão matar a gente. E aí o cara falou, e aí falou que queria matar a gente, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei com medo, achei que ia acontecer mesmo. Arrebenta com a gente. Eu antes que você. E hoje, cara, assim, a gente, depois que eu parei, eu resolvi valorizar mais minha família, meus filhos, minha esposa, priorizar o tempo com eles. Meu filho, meus filhos, né? Meu filho e minha filha. A gente faz tudo por eles nessa época. E o seu pai, que ensinamento que ele te deu desde jovem? Ele falava, moleque, vai treinar, você vai ser jogador. Meu pai, é isso aí, tudo que ele falou. Meu parceiro, meu amigo. Quando eu nasci, meu pai tinha 21 anos, né? Se eu aceitar, ele vai inventar alguma coisa. Vamos lá, já conhece. Pega, tchau. Olá, como estão? Corinthians ou Flamengo? Quem demora, calma, quem demora mais pra pagar? Copa aqui, só podia uma, só podia uma, chama o bar. O cara queria me dar uma vestruz, mano. Juro por Deus. O canal do Léo Chile pensa num menino divertido. Fala, Valente! Hoje viemos aqui até a Americana, entrevistar um amigo, um parceiro, irmão, um cara coração, um homem de Deus e irmão que eu adoro irritar ele. Thiago Gentil, ex-jogador do Palmeiras, agora secretário do esporte. Muito obrigado por receber na sua casa, cara. Ó, Léo, sempre é um prazer, além de amigo, poder gravar com você, vai ser muito legal e vai ser muito divertido, tenho certeza disso. Será que eu vou te irritar hoje igual no futebol de mesa ou não? Pior que perder pra você e ter que te aguentar, isso que é o pior, pior não é perder, é o pior que a gente te aguentar. Bom, galera, pra quem não conhece o Thiago, porque é novo, né, porque eu também não vi ele jogar porque eu não era dessa época, agora começou. Mas eu vou falar pra vocês o seguinte, ó, o cara jogou no Palmeiras, Santa Cruz, Náutico, aí tem clube que não dá pra falar, né? Altirad. Daíra da Saudita. Daícu, você foi pra lá, Daícu? Daígu. Daígu? Coreia do Sul. Alavés, Figueirense, Aris, Coritiba. Aris é da onde? Grécia. Grécia. Coritiba Nacional, Grêmio Barueri, Guarani. Títulos? Copa do Brasil, de 98, Copa Mercosul, 98, Libertadores, 99, Brasileiros, Série B, 2003, Troféu 90 Anos, Esporte do Clube Tatuapé, 2004, Campeonato Pernambucano, 2001 e 2002. Tá faltando alguma coisa? Isso aí, acho que não. Acho que tá tudo, né? Acho que foi isso. Ainda bem que a Equipédia não me pegou agora, hein? Então fui bem agora. Cara, falar um pouquinho da sua carreira, do futebol, você que teve no auge do clube que nem o Palmeiras, de grandes clubes que nem tá no cenário nacional, que nem, por exemplo, o Flamengo hoje, jogador do Flamengo. É a mesma coisa na época de jogar no Palmeiras, né? Que era uma das seleções do time do Brasil, o time que tava mais em alta, não era, Thiago? É, eu tive a oportunidade de, naquela época, era muito jovem, né? Eu que vim da base do Palmeiras e eu tive a oportunidade de subir em 97 e em 99 pegar, 98 também, grandes títulos, 99, campeão da Libertadores, pegar caras como, né? Se eu esquecer alguém é injustiça, né? Porque é Sampaio, Alex, Júnior Baiano, Kleber, Roque Júnior, sim, Paulo Nunes, uma galera, o Júnior Lateral. Então, assim, pra mim foi um aprendizado gigante. Fui, eu tinha aqueles caras como ídolo, né, cara? E logo, e o futebol é muito rápido as coisas, né? E graças a tudo eu comecei a me destacar nas categorias de base, seleção brasileira, tudo, e logo eu subi e integrei o grupo profissional. Então, foi maravilhoso viver essa época com grandes craques. Bom, você era um cara muito rápido, né? Era não, é até hoje. Agora eu vou dar moral porque eu gosto de cutucar nas cornetadas, mas vou falar a verdade, o homem é rápido, joga muito até hoje, se cuida, um cara exemplar. Mas, temos que dar valor antes do Palmeiras também, antes de você entrar na categoria de base, que você foi um cara muito rápido porque o salão ajudou muito, né? Seu pai, como técnico, como ex-jogador também, ele te ajudou bastante na categoria antes da base, né, Dono? Era desde de leite na nossa época, não era? Ah, eu joguei tudo. Comecei no chupetinha naquela época no futsal, que era sub-6, hoje sub-6, sub-7, sub-8, e depois sub-12, sub-14, que é os anos pares no futsal e no futebol de campo ano ímpar. E eu venho do futsal desde as primeiras categorias e sempre joguei, sempre amei jogar futsal. E tenho, né, campeão metropolitano, estadual, tenho os tênis de ouro, ganhei um monte de título e tinha grandes jogadores naquela época, era na minha geração, que também acabaram se tornando jogadores de futebol de campo, no Corinthians, no São Paulo. Foi uma geração de grandes jogadores e, sem dúvida, né, a base, acho que o futsal deu toda a base pra mim, né, principalmente pelas características que eu tenho, né, o jogo do meio pra frente, então a confiança, né, de você ter a bola toda hora. Então não tenha dúvida que foi muito importante pra minha vida me tornar um profissional ter passado pelo futsal. Qual a característica sua que você levou pro futebol de campo que você trouxe do futsal? Você falou, meu, isso aqui é 100% do futsal que eu trouxe, porque todo mundo tem uma jogadinha mestra, né, aquela de cortar pro lado e bate, aquela de dar e passa rapidinho, o que que era a sua característica básica? Quando eu jogava, eu joguei no ataque, né, meio atacante, então sempre era mais do drible, né, então não tem balanço, você sai pra esquerda, né, essa é mais dentre desses dribles ou pisar muito na bola, né, você pisar com a cabeça erguida, o tempo que o milésimo de segundo faz diferença, quando você domina com a bola pra baixo, quando você domina pisar com a bola e já tá com ela aqui no pé pra saber pra onde você vai. E hoje, né, acho que você viu minhas fotos ali, né, minha história ali e a maioria das fotos que eu tenho são todas de cabeça erguida, então eu era um cara que jogava com cabeça seguida, acho que o futsal te dá isso aí, né, a velocidade do raciocínio, tudo, então eu sou muito grato ao futsal por tudo que eu vivi nessa época. E o seu pai, que ensinamento que ele te deu desde jovem, ele falava, moleque, vai treinar, você vai ser jogador. Meu pai era treinador de futsal, né, também, até hoje, né, ainda tem escolha. Seu Valdemar. E sem dúvida, meu pai me dava muita confiança, né, porque eu sempre fui esse cara do drible, né, então ele sempre falava, se errar você vai de novo, vai de novo, então isso te traz confiança também, né, porque a gente vê hoje muito, principalmente no futebol brasileiro, né, a gente vê, lógico, como você falou aí, Palmeiras, Flamengo, os grandes clubes, mas antigamente você via a Série B, você via muito cara que gostava do um pra um, hoje o cara perde uma bola, já não tem confiança de ir de novo, eu acho que o grande diferencial é de ter alguém pra cobrar, de você ter a confiança de poder executar naquele momento mais difícil do jogo. Que bom, então seu pai te ajudou bastante. Não tenho dúvida. Foi a sua base pra poder chegar no profissional. Sem dúvida, eu sempre falo, até hoje, né, você vê os jovens, tantos jovens tem talento e acaba saindo fora porque não tem uma base familiar, mesmo sem condições na época, meu pai fazia de tudo pra me levar nos treinos, né, e meu pai e minha mãe sempre me apoiaram e graças a Deus acabou dando certo. Então vamos escutar o que ele vai falar pra você e que ele mandou um recadinho. Olha! Malaléu, tudo bem, meu amigo? Tudo tranquilo? Valdemar Gentil, pai do Thiago Gentil, dá uma palavrinha sobre meu filho, pai, eu tô dando aula aqui, o Thiago começou aqui também jogando bola aqui na minha escolinha, né, estamos dando aula aqui, falando do Thiago, não tenho o que falar, tenho orgulho de ser pai do Thiago por várias situações que nós passamos, né, muitas emoções, passei por várias emoções. Ele é um filho muito, muito generoso, muito bondoso, muito amável. Eu tô falando do meu filho aqui é a mesma coisa que tá enfeitando um pavão, mas não é isso. É que realmente meu filho, ele foi muito meu amigo, muito meu parceiro, sempre foi, você entendeu? E nós fomos parceiros a vida inteira, até hoje a gente se dá bem em tudo e ele foi camisa 10 do meu time, né, tenho a honra de falar isso, do Palmeiras, jogou na Europa há muitos anos, jogou na Ásia e teve as passagens dele, né, teve a vida dele de atleta profissional e eu fui muito feliz em saber que ele se deu bem na carreira, né, na vida de atleta. Teve os momentos bons, teve os momentos ruins, né, e a gente sempre dando força, sempre apoiando os momentos ruins, como apoiando também nos momentos bons, né. E é isso, eu adoro meu filho, eu amo meu filho, né, mesmo ele não sendo um atleta profissional, se não fosse, né, como agora tá aposentado, né, então eu amo ele, mesmo assim, foi dono de uma família maravilhosa, construiu uma boa família, né, então tenho orgulho disso também. Bom, um forte abraço, te amo meu filho, tá com Deus. Arrebenta com a gente. Eu, eu, antes que você. Obrigado, Léo. Cara, meu pai, é isso aí tudo que ele falou, meu parceiro, meu amigo, quando eu nasci meu pai tinha 21 anos, né, e quando eu estreei no profissional ele tinha 38, então, assim, eu estreei com 17 anos, então foi uma relação, assim, sempre muito próxima. Estreida, né. Sempre fomos muito amigos, ele sempre caminhou comigo, como eu falei no começo, né, dentro das dificuldades que a gente tinha na época, eu jogava futsal lá em São Caetano, sempre morei na Lapa, em São Paulo, e às vezes ia de trem, às vezes ele fazia de tudo para me acompanhar, e sempre me acompanhou, cara, meu pai sempre fez de tudo para estar do meu lado, então eu tenho só gratidão e parceria, né, junto a gente construiu essa minha carreira e depois a gente pôde caminhar junto em outras coisas, né, hoje ele mora bem, né, tá feliz, mora lá em Florianópolis, cidade que eu também tenho muito carinho, joguei lá, tá bem, tá feliz, e a minha maior felicidade é ver meus pais bem. Que bacana, que bom, cara, e ele também nunca foi bonzinho, né, ele sempre foi um cara que cobrou bastante, era meio briguento, tem uma história dele aí que eu fiquei sabendo, que é o seguinte, agora começa as coisas netadas, Thiago jogando, Thiago jogando, ele tava no banco, né, tava com Palmeiras, aí tinha as cativas, né, que ficavam lá em cima no Parque Antártica, e aí o pai dele sentado vendo o jogo, e tinha um monte de conselheiro atrás, mas não sabia que era o pai do Thiago que tava ali, aí os caras começaram, põe o Thiago, técnico burro, põe o Thiago, põe o Thiago, colocou o Thiago, o Thiago foi dar um chute, a bola deu uma subidinha pra fora, o cara gritou, tira o Thiago, esse fila da mãe, o pai dele levantou e foi pra cima do conselheiro. Isso foi logo no começo ainda, que eu tava começando aí na minha carreira, que eu tava muito bem, e cara, e meu pai sentia muito que é pai, né, que pai que gosta disso, né, então assim, só que ele foi se acostumar, eu falei, pai, você vai ter que se acostumar com a crítica, com o elogio, porque o futebol, o futebol e o jogador de futebol, ele vive disso, né, de que um dia você é o melhor do mundo, outro dia você é o pior do mundo. Mas, e essa oscilação, como eu falo, que, por isso que tem muitos jogadores que, a confiança, eu sempre falo na confiança, porque é difícil, a gente se abate muito, como meu pai falou, teve muitos momentos difíceis, teve um momento que eu tava na Coreia, ganhava muito bem financeiramente, a Ásia, pra ir, sair do Palmeiras, pra fazer a minha parte financeira, né, e teve uma hora que eu liguei pra ele chorando, 5 horas da manhã lá, que era 5 da tarde aqui no Brasil, que eu não aguentava mais, eu não conseguia dormir, eu não tinha, eu tinha vontade de voltar, de estar no meu país, e mesmo assim eu segurei a gente junto, eu acabei ficando 8 anos fora. Mas qual que foi o maior motivo, vai a alimentação, alojamento, o que que foi? Cara, acho que desgaste de tudo, não, estrutura lá, dinheiro não faltava, isso aí não era o problema, o problema era, tipo, meu filho ficava doente, minha sogra faleceu, tava lá, então você começa a falar, cara, se acontece alguma coisa com meus familiares, eu sentia falta dos meus amigos, sempre fui jovem, aquela coisa toda, mas, como eu falei, eu sempre fui firme, a mulher sempre do meu lado, cara, minha esposa tem o que falar, dentro dos 8 anos que a gente ficou fora, né, joguei em 5 países ao todo, e sempre parceira do meu lado, então todos esses momentos de altos e baixos, faz parte da vida do atleta, né, muita gente só vê a coisa boa, mas a gente passa por muita dificuldade, e às vezes não é só financeira o que conta, né, é isso, né, de perder alguém querido, quando você tá longe, alguém próximo, minha sogra faleceu, a gente tava lá do outro lado do mundo, então a gente sente muita saudade, e as decepções do futebol, né, quando você não joga, quando você, às vezes você se sente entraído, quando você, você fala, pô, quer largar tudo, e... Hoje, vamos dizer, vamos dizer que hoje o psicológico no futebol é uma das prioridades, porque se o cara pode ser um craque, não tiver psicológico, ele não aguenta, ele não vai aguentar, ele vai ter que ter o apoio, agora o apoio da família, que nem o Tiago tá falando, é primordial, né, porque imagina só, você estivesse sozinho lá, sem sua esposa, sem os seus filhos, imagina, você tá trabalhando, viajando fora, passando por toda essa situação, tem muito jogador que desiste, é que a gente não sabe, mas que deve ter jogador que desiste, Tiago, deve ter um monte, porque não aguenta esse tipo de distância, esse tipo de pressão psicológica, né, agora, uma coisa importante, vamos voltar um pouquinho na história aqui, antes de você chegar na base do Palmeiras, como é que foi essa transferência do salão pro campo? É, então, foi muito rápido as coisas na minha vida, aconteceu, né, através do futebol, eu costumo falar que hoje os meninos, hoje, ganham muito, né, não sei se é certo ou se é errado, não vamos entrar nisso, mas nós só tínhamos aquilo, o nosso foco era futebol, hoje o cara, o moleque ganha bem, ainda não estreou, às vezes é o carro, é o celular, é a vida social, é as redes, nós só tínhamos aquilo, então, eu quando eu comecei no salão com seis anos, com treze anos, eu comecei o pessoal do campo me chamar, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, e eu falava, não, quero continuar, jogando salão, eu não queria jogar, e aí, primeira vez que eu fui no Palmeiras, meu pai palmeirense, aí, né, isso também influenciou, ele falou, não, aí eu fui no Palmeiras, meu primeiro jogo, assim, eu lembro que era num sábado, você já ia direto pro jogo fazer teste, já era mais, naquela época, tinha as seletivas, mas como eu já jogava futsal, eu fui indicação do diretor do clube, então eu fui direto pro jogo, entrei no segundo tempo, fiz três gols. Cara, então, peraí, você jogava salão, aí o pessoal do Palmeiras te viu, e você já tava chamando atenção no salão, né? É, já tava muito bem, já tinha, ganhou, acho que, quatro tênis de ouro na minha categoria, então eu tava muito bem, e eu não, porque eu gostava muito do futsal, e o campo, né, eu brincava, às vezes, no bairro, ou meu pai, que tinha, ia jogar na Vars, ia no campo, cara, você pegava bola pouco, né, o salão, toda hora você tem a bola, participava mais, então eu sempre fui um cara participativo do jogo, e aí foi quando aconteceu isso, cara, e aí eu me chamaram, eu fui pro jogo, fiquei lá no banco, segundo tempo era que eu entrei, cara, menos de vinte minutos, eu já fiz três gols. Que isso! E aí, acabei ficando, e assim foi, campo, salão, eu estudava. Então, minha vida, então, eu comecei a me apaixonar pelo futebol, mas eu amava tanto futebol, que é o que eu falo, lógico que a gente pensa em chegar no profissional, mas eu gostava de jogar, então minha vida era escola, futsal e futebol de campo, eu saía às seis da manhã, a partir dos meus quatorze, quinze anos, voltava às onze horas da noite pra casa, então minha vida era jogar, treinar e estudar, eu sempre falo do estudo, que foi muito importante pra minha vida, depois a gente vai entrar nesse detalhe, então foi esse processo, é, minha mãe é professora, então esse processo, pra mim foi muito natural, e eu cheguei com quatorze anos no Palmeiras, com dezessete eu tava estreando profissional. Então as coisas foram muito rápidas, assim, e eu sou muito grato por esse processo, né, que eu comecei lá, comecei a aprender a respeitar a hierarquia, o diretor, o treinador, a respeitar as pessoas, acho que isso é um aprendiz... o futebol é um aprendiz... independente se torna um profissional ou não, o aprendizado é muito grande. Aí depois, quando você largou a mão do futsal, foi quando você tava, já no campo, já bem no Palmeiras, é isso? Cara, eu não queria largar o futsal, eu fiquei nos dois, e você vê como é engraçado, o pessoal do futebol do Palmeiras queria que eu largasse, e eu falava, não vou largar. Só que eu tava muito bem também no campo. Então, por exemplo, se o Palmeiras me mandasse embora, eu ia pro Corinthians, ia pro São Paulo, ia pra qualquer outro clube. Então eu tava muito bem, por isso que eu estreei com dezessete anos, então não tinha como. E aí quando eu cheguei com dezessete anos, o Filipão, eu tava na base ainda, o Filipão me convoca pra um jogo, no profissional contra o Inter de Porto Alegre, que é a minha estreia. Que a defesa do Inter errava. E Thiago Gentil, por perto, acertava. Tava absoluto na bola, o Fernando Miguel acabou não me vendo, trombou comigo e a bola acabou sobrando pra eles. 2 a 0 Palmeiras. E aí eu vou pro jogo, e eu tava ainda jogando salão. Aí quando eu volto, eles me chamam pra fazer o contrato profissional. No profissional, vocês tão jogando no salão? Eu tava na base, mas ele me convocou no jogo, o Palmeiras já tava classificado. E aí chamou os meninos da base, chamaram quatro, e eu fui um desses. Eu já treinava, às vezes, com dezesseis anos. E aí depois disso, eu fui lá no clube, eu chorava pro diretor, né? Eu falava, ó, infelizmente tem que deixar, eu sou apaixonado pelo futsal, mas tô realizando o meu outro sonho, que é me tornar um jogador profissional de futebol de campo, que aí você começa o processo, você se torna um sonho também, né? Você começa a ver as referências. E aí foi muito natural, assim, cara. E eu sempre fui apaixonado pelo futsal. Eu tenho um monte de amigo que acabou virando no futsal, outros que eram do futsal também viraram no campo. E eu tenho essa amizade até hoje com essa galera do futsal, muito cirilo, que jogou fora, o Sidão goleiro, o Thiago goleiro da Seleção Brasileira. Então tem um monte aí nessa galera aí que continua meus amigos até hoje. Então, essa fase que você estava, né? Nessa época da base, é mais ou menos a fase que o seu filho está hoje, que ele está jogando na Ponte Preta. O que você passa pra ele dessa experiência? É, hoje meu filho já tem 18 anos, né? Já está... Eu faço esse mesmo processo que meu pai fez comigo com ele desde pequeno, porque eu falei pra ele, o que você quer? Ele falou, quero jogar. Eu falei, então vou te apoiar. Eu nunca pressionei ele porque eu joguei, ele tem que ser jogador. Nunca fiz isso, sempre deixei ele à vontade. Peguei sim nos estudos, que é uma parte que eu sempre peguei. E foi natural também. Ele também tem o talento dele. Hoje está na Ponte, está no Sub-20, tem o contrato profissional, está no Sub-20, então está atrás do sonho também. E outra, está de férias e está treinando agora nas férias, né? Está treinando, é. Ele é focado, é muito mais que eu. Eu não era... Sério? Eu gostava muito de jogar. Você treinava o dia inteiro das seis, amanhã às onze da noite. Mas eu gostava de jogar, eu não gostava de treinar. Ele quer treinar. Ele é focado. Até porque ele também joga... Eu estou jogando do meio pra frente, jogo do meio pra trás. Ele é lateral e canhoto também, lateral esquerda e quarto zagueiro. E ele sabe que o processo hoje pra se tornar um grande atleta, o futebol mudou muito fisicamente. Vamos falar em parte técnica, qualidade, que isso não é um detalhe. Mas o futebol hoje se corre 14km, 16. Então o futebol está muito... E ele é muito focado, cara. Então assim, a gente fica na torcida, né? Dependente de qualquer coisa, que é a felicidade do filho. Ele está sempre apoiando. E ele é um garoto de sorte, né? Porque foi jogar comigo aqui, a gente deu um tapinho em você. Lógico. Você só ganhou porque jogou dele. Agora ainda bem que você falou isso. Só me jogou porque está 18 anos. Vamos fazer o seguinte. Não, o jogo é de dupla, meu irmão. Não interessa. É dois homens contra dois homens ali. O negócio, o bicho pega. E vamos saber o que ele também falou pra vocês. Olha aí. Fala, Tine. Estou aqui pra dar um recado pro meu velho aí. Falar que, pô... Meu pai é um cara muito importante na minha vida. É meu ídolo. É o cara que apoia eu em tudo. É um homem de Deus. Um homem focado no que quer. Focado nos seus objetivos. Prioriza a família. E eu me inspiro nele em todos os aspectos da minha vida. E, bom, feliz demais por ter ele como pai, como amigo, como parceiro, como tudo. E é isso. Valeu. Um abraço. Beijo, pai. Com Deus. Ah, cara. Você é louco. Meu filho é... Meus filhos, né? Meu filho e minha filha. A gente faz tudo por eles, né? Eu mudei minha vida. Hoje eu moro no interior. Pra poder ter mais tempo com eles. Te procurar. Todo esse tempo que a gente perde no futebol com a família. Porque é concentração, viagem. Eu tive filho muito cedo, né? Meu filho é 18 anos. Eu tô novo ainda. Tive meu filho com 23 anos. Então ele participou muito da minha carreira. E, às vezes, a gente não podia buscar na escola. Não tinha tempo de nada, assim. Concentração, viagem. E hoje, cara, assim, a gente... Depois que eu parei, eu resolvi valorizar mais minha família. Meus filhos, minha esposa. Priorizar o tempo com eles. Acho que o tempo é uma das coisas mais importantes da vida, né? Então a minha mudança pro interior, justamente por isso. Hoje eu tenho meu trabalho. Volto pra casa, fico com eles. Busco minha filha na escola. Ele já tá grandão, já. Andrei, obrigado, viu? Pela moral, pela mensagem. A Ágata também não mandou mensagem. Porque ela tá na escola, cara. E o Andrei, assim, cara, é um filho exemplar. Um moleque de ouro. Não me dá um trabalho. Nunca me deu trabalho. Um orgulho. E que a gente... Com tudo isso que eu tô falando. Se eu pudesse dar tudo do futebol, que ele tá em busca do sonho, né? Tudo que eu vivi pra ele. Porque você sentiu o que ele quer de verdade, né? Não, ele é muito focado. Ele é... Ele tem um foco, assim, absurdo. Eu costumo falar, né? Eu joguei com caras que são super profissionais. Ele tá numa mão dentro dos caras que eu joguei. Ele faz parte disso. Top. Cara, ele é muito focado. Desde quando a gente vai pra praia, ele quer correr nas dunas. Ele quer fazer intervalado. Ele treina demais. E... E fica em busca do sonho, né? Tomara que ele consiga realizar os desejos dele. Vai conseguir. Que seja futebol, que seja outra coisa. Estamos na torcida por ele. Tentando dar conselho máximo que a gente pode. Vamos pro intervalo pra você tomar uma aguinha. Porque o coração sei que deu uma balançada agora. Daqui 15 segundinhos, estamos de volta. Brincadinho, deixa qualquer um com a mão na boca, hein? Espetos Jacaré. Com mais de 14 anos no mercado, o atendimento VIP levou o Jacaré a ser o melhor do Espeto em São Paulo. Então, você que é de São Paulo, acesse já o Instagram do Jacaré e saiba mais das novidades e Espetos incríveis, hein? Vem pro Jacaré! E estamos de volta com o Fala Valente aqui com o Thiago Gentil. Mais uma vez, te agradeço por poder estar aqui com a gente. E no bloco anterior, o Thiago deu uma balançada aqui, tomou uma aguinha, respirou. Agora vamos falar da bola. Agora vamos falar da redonda, da época do Palmeiras, do auge. Quando você estourou, Thiago. Conta pra gente quando você falou assim, cara. Você saiu na rua, a galera falava, é o Thiago Gentil do Palmeiras. Ah, tira a foto aí. Não, tira uma foto. Como é que foi esse momento pra você? Ah, tudo é novo, né? É como eu falei. Você sonha em estar naquele momento, naquele lugar. E aí, quando você faz a sua estreia, e aí você entra, você começa a jogar. Eu acho que o momento mais marcante, assim, é quando... Aí você vai pro banco, né? O que tá acontecendo com esse jovem, né? Com o Gabriel Jesus, o Henry. E a torcida começa a pedir seu nome. Você com, cara, 17, 18 anos. E aí, meu, você fica... Eu acho que é o momento mais emocionante. Um título, não tem explicação. O título é o auge do atleta. O título, pra mim, sempre vai ser o máximo. Porque é um trabalho em equipe. É difícil conquistar um título, né? Dentro de tantos, é só um que ganha. Mas esse momento, eu acho que o reconhecimento. O pessoal começar a gritar seu nome. Por um trabalho que você tá fazendo, isso não tem preço. E aí vem o reconhecimento, né? Quando você começa a sair na rua, né? E essas coisas todas. Claro que naquela época era novo, né? Então a gente se sente bem, né? Você se sente valorizado. Mas eu sempre levei isso muito de boa. Se tivesse rede social naquela época. Ah, eu era tranquilo. Você sabe que eu sou de bom com as redes sociais. Ah, com rede social você é. Mas não era tranquilo, não. Não, mas é. Hoje ele proporciona isso daí. Pô, são coisas que na nossa época não tinha. Mas a gente tinha outro tipo. Eu saia naquelas revistinhas. Me convidava pra sair. Tinha aquelas revistas. Muita gente que é da época vai lembrar. Cari. O lance, né, meu? Ah, o lance do jornal sim. Mas na época tinha revistas, né? De jovens assim e tal. E pô, eu tive a oportunidade de passar por tudo isso, né? Então, cara, são só memórias maravilhosas. São momentos inesquecíveis. Agora sim. Quando você entrou no vestiário do profissional. Quando você profissionalizou. Falou, agora não sou mais da base. Profissional. Tô bem. Já tinha moral com o Filipão. Quem que é um cara que no vestiário... Você falava, caramba, mano. Vou dar a mão pra aquele cara. Cara, que você era fã. Que você falou, meu, eu joguei com esse cara, velho. E pior que tinha... Tinha alguém que você ficava assim, olhando. Você falava assim, puta, meu. Aquele cara lá. O jeito que ele toca na bola. O jeito que ele... Mano, o jeito que ele se comporta. É que naquela época, os caras começaram a ficar fera. Alguns, né? Só que tinha uns que já eram monstros. Tipo, Zé Sampaio, Evaê, Zinho. Pô, 93, 94. Aquele time. Eu tinha 14 anos quando eu vi os caras jogar. E eu já tava na base do Palmeiras. Então, pra mim, esses caras... Eu tinha... E o Zinho, cara. O Clebão. Puta, esses caras foram... O Zinho, o Clebre, o Sampaio. Olha, não tem o que fazer. Os caras me adotaram, assim. Me davam mó confiança. Lógico que nos treinos... Às vezes, o Galeano, né? Eu vinha... Pô, eu era meu jeito de driblar. Tomava uns tapas. Pô, moleque, você tem que respeitar. Não sei o que. Aí, eu ficava assim. Aí, só que eu ia no coração, né? Sempre fui cabeça... Aí, acabava o treino. Eu falava, pô, Clebão. Pô, Galeano. É a minha característica. Se eu não fizer isso, eu nunca vou chegar no nível de você. Meu sonho é chegar onde vocês chegaram. Aí, diz, não, moleque. Pô, beleza. É que você tem que respeitar. A gente é negro velho e tal. Você tem 17 anos e quer ficar vivo. Então, eu tive essa relação, a princípio, muito boa com eles. Então, eles me adotaram, assim. Mas chegava a madeira nos treinos. Ah, chegava. Sem dó. O Zinho era o cara que eu ficava mais do lado. O cara que eu queria aprender, né? Eu sempre falava, né? Até depois... Na época, a gente fez uma matéria, né? Na Globo. E falando disso, que era o tio, né? Se eu tô falando no 99, depois eu joguei com ele até em 2001. A gente jogou junto ainda. Até ainda... O Zinho foi o cara que mais ficou lá no Palmeiras da primeira geração, né? Daquela geração 93, 94. Então, o Zinho é o cara que eu uso como referência. Assim, é um cara sensacional. Jogava muita bola. E uma pessoa extraordinária. E quem que era o seu parceiro de quarto? O seu confidente? O seu amigo que você contava as coisas? Você falou, pô, meu. Briguei com a minha namoradinha. Porque não era casado que ela... Briguei com a minha namoradinha. Pô, meu. Os caras estão dando muita pressão. Pô, eu tô no banco, velho. Será que eu vou pro jogo? Será que eu não vou pro jogo? Quem que era o seu confidente? Porque tiveram fases, né? Essa fase que era dessas grandes estrelas... Eu ficava quietinho. Você não falava nada? Eu ficava quieto, cara. Lógico, a gente conversava e tal. Brincava com os caras. Mas era... Eu tinha ainda... Tipo, eu tinha um respeito muito grande. Eu tinha uma admiração muito grande. Aí depois, quando... E eu era muito novo. Eu tinha que ficar quietinho. Eu fiquei sem empolgada. Eu não era moleque empolgado. Eu ficava na minha. Aí depois, claro, comecei a pegar confiança. Aí já naquela geração que depois subiu. Wagner Love, Diego Souza, Glauber. Nossa. Cara, uma galera muito boa. Diego Cavalieri. Uma geração também top. Assim, Edmilson. Uma galera... E aí sim, eu já era um cara mais experiente. Então eu trazia esse peso pro meu lado. E aí... Era a época que eu concentrava com o Corrêa. Eu concentrava com o Glauber. Com o Marcio Guerreiro. Era uma molecada também. Nossa, o Marcio Guerreiro. É verdade. Tinha uma molecada boa que... E aí eu sempre... A gente sempre zoava o Marcão, né? O goleiro. Que essa molecada... Eu gostava de encher o saco. O Marcão já era... Pô, Copa do Mundo, 2002. E a gente ia no quarto dele. O Wagner. Os moleques aprontavam. Então... Resenha de concentração. Não, é resenha demais. Então nessa época eu já tinha... Já era mais referência, né? Já tinha passado... Já tinha até saído. Tinha jogado no Figueirense. Já tinha jogado... Eu saí de empréstimo duas vezes, né? Fui campeão com o Muricy e com o Náutico. Depois o Muricy foi pro Figueirense. Fui junto. E aí também foi um dos grandes treinadores que eu tive, né? Um dos melhores que eu levo comigo até hoje. Tive grandes treinadores. Então eu já tava mais experiente. Então eu já tinha mais essa resenha. Mas no começo eu ficava pianinho. Agora eu vou te pegar. Agora não vai ter jeito, cara. Todo mundo de casa quer saber... O que ninguém vê. Conta pra gente uma história... Que você fala... Cara, essa resenha foi incrível. E não sai na imprensa. Ninguém sabe. Eu preciso dessa, Tio. Pô, não me preparei, hein? Não, vai que você tem várias. Ah, tem várias. Tem várias. Ah, a gente tinha momentos assim... Quando a gente saiu do Palmeiras nessa época... A galera gostava. Eu morava... Isso em 2000 e... 2003. Quando na Série B, né? Eu tava... Em 2002 eu não tava. Quando caiu eu tava no Figueirense. Voltei em 2003. E aí tava subindo essa molecada aí que eu falei. E a resenha era toda em casa. Eu já era casado. E os caras saíram do treino. Eu morava numa cobertura em Perdiz. E eles falavam assim... Cara, acabou o treino. Nós vamos tudo pra sua casa fazer churrasca. Aí eu falava pros moleques. Os moleques estavam voando, né? O Wagner voando. O Diego falava... Cara, eu vou cuidar de vocês. Vocês vão resolver jogo e dar o bicho pra gente. Aí eu falava... Marcão, vamos junto cuidar desses moleques. Os moleques tão voando, pô. E eu queria... E eu falava pra eles... Vocês tem que descansar na concentração. E eu pô... Eu tinha ali... Eu tava com 25. 24, 25. E aí não era... Mas assim... Eu via os moleques com 18 e 19 voando, né? O Wagner... O Wagner era um... Avião. Um avião. Ele tava voando. Até hoje. Tá jogando até hoje. Tá jogando bem lá no esporte. É um raio. É um raio. E a gente ia... E meio que eu adotar... Eu adotei esses moleques. Eu era um moleque também. Você adotou e cobrava um bicho. Você alugou. Lógico. Ia me dar o bicho, pô. E esses moleques, assim... Atropelaram, né? A gente foi campeão com a Série B com o pé nas costas. Atropelamos. Acho que faltava duas rodadas antes. A gente já tinha... E não era pontos corridos como é hoje. Era fase classificatória. Classificavam quatro. Dentro desses quatro a gente já tinha sido campeão antes. Então a gente tinha... Era muito próximo. Aí as resenhas particulares... Então é isso. Eu falava pra minha mulher. Minha mulher aqui em casa. Eu falava... Tô chegando aí com os caras. Eu falava... Fica embaixo aí que nós vamos pra parte de cima. Vamos ficar fazendo churrasco e na resenha. Então é essa, então. Tiago Gentil, o papai de aluguel. Tá louco, cara. E foi assim... Esses moleques... É o que eu falo. Foi um grupo maravilhoso. Esse grupo era muito bom. Você tem muitos amigos, né? Você fez muita amizade pela passagem no futebol em vários clubes. Em todos os lugares que você passou. Sempre a gente vê o carinho que as pessoas têm contigo. Os ex-jogadores. E eu tenho um recado do irmão. Não só seu. Que é um irmão meu também. Que tá comigo direto. Agora nos dois toques. Que é de segunda e quinta-feira às 17 horas. Que é o Giancarlo que mandou um recadinho pra você também. GG. GG. Fala, meu amigo Leo Chile. Tô sabendo que você tá com um grande amigo meu aí. Tiago Gentil. Então eu vou passar por aqui pra deixar o meu carinho. E falar desse cara maravilhoso aí que é o Tiago. Meu amigo, meu irmão. É... Um cara que eu conheço há mais de 20 anos. Eu fiz uma grande amizade no futebol. E falar do Tiago é muito fácil, cara. Que é um grande amigo, um cara que tá sempre à disposição da gente e dos familiares. É um cara de coração maravilhoso. Assim como o marido, como o irmão, como o filho. E isso é o que engrandece o ser humano, né? E o Tiago é isso, tá? O Tiago é um cara maravilhoso. Realmente. E... E Tiago, pra falar... Pra você contar alguma história aí, algum assunto. Conta aquela história lá da fuga. Lá do shopping lá em Recife. Bem é. Beleza? Grande abraço, Tiago. Beijo no seu coração. Eu quero saber. Eu quero saber. Obrigado, Jean. Beijo no coração, cara. Conta. Tem muitas histórias com o Jean. Porque o Jean é o seguinte. Ele é daquela geração 93, 94. Ele tinha 13, 14 anos naquela época. E eu via ele também jogando. Era um menino. Tinha acabado de chegar no Palmeiro, como eu disse. Depois eu fui jogar com ele. Lá em Recife. A gente jogou junto em Santa Cruz. Eu saí de empréstimo na época. Eu tinha acabado de voltar numa cirurgia de cruzado. Então eu tinha que sair pra provar. E graças a Deus a gente foi lá. E foi aí que eu tive a oportunidade de jogar com ele. Então era um cara que eu já tinha admiração. E também me adotou. Ele é 10 anos mais velho que eu. Eu tinha 20 e ele tinha 30. Não era pra você falar. Não. Mas ele tá voando ainda. Tá ou não tá? Tá voando. Tá voando. Tá jogando muito. Agora você cagou ele. Mas ele também, velho. A idade não dá pra esconder. Ele tá voando. Passou de 50 e tá voando. E cara, esse também foi um cara. Como você chega muito cedo num outro estado e tal. Ele me abraçou de um jeito, cara. Também me trouxe pro lado dele. Eu falei da minha admiração por ele e tudo. Então é um cara que, além de ser um craque. Jogar muito meia de muito bom passe. Ele falava pra mim assim. Sai um passo do zagueiro que eu vou te achar. E você pega no mano a mano e vai pra cima. E é impressionante a qualidade técnica dele, né? Pô, e a gente tem muitas histórias. A gente já tava pensando em outra. Não foge não. Você tá aqui dando volta. Conta essa da fuga. Então eu vou falar. Eu vou investigar pra saber se é sério. Não, eu vou falar a verdade. Eu vou investigar pra saber se é sério. Eu vou falar a verdade. Eu sempre sou. Você sabe como é que eu sou. A verdade sempre. Foi uma vez que a gente ganhou o jogo. Aí a gente foi pra uma balada lá, né? Isso tinha, eu fiquei 20 anos. E aí, cara, tinha um torcedor lá de outro time. Começou a brigar comigo, né? Comigo, com ele. Um torcedor, né? E a gente tava discutindo. Ah, não sei o que. Você vai dar onde tá o time e tal. E aí a gente levando de boa. Só o que meu irmão tava. Meu irmão foi me defender. E aí, meio que saiu uma discussão. Empurra, empurra. Beleza. Vamos embora. Vamos embora. Saiu o carro do Jean. Eu já tava com o carro. Aí ele parou o carro. E o Jean sempre foi no meu braço dirigindo. Cara, Jean, aqui a gente saiu da balada. Os caras saíram com o carro seguindo a gente, cara. Aí, meu, eu não sabia o que fazer. Um menino desesperado, né? Aí o cara foi. A hora que ele virou a direita, era uma rua sem saída. Os caras pararam. Eu falei, pronto. Não sei o que vai acontecer. Eu falei, os caras vão matar a gente. E aí o cara falou. E aí falou que queria matar a gente. Não sei o que, não sei o que. Não sei o que. E eu fiquei com medo. Achei que ia acontecer mesmo. Ainda bem que os caras acabaram indo embora. Na hora viram... Tinha o pessoal lá na rua também. Começaram a gritar e tal. A pessoa foi embora, mas foi um dos maiores sustos da minha vida. Eu falei, esse dia... Em vez de eu ir tocar reto para o pôr de gasolina, ele entrou na rua sem saída. Eu falei, aí depois a gente conta isso até. Eu falei, o que você foi fazer, cara? Em vez de você ir seguir na avenida, você entrou na rua sem saída. Então essa história foi... Mas tem histórias muito boas. Essa daí foi quando o coração apertou. E falando de Santa Cruz, você jogou no Santa Cruz e jogou no Náutico também, né? E você saiu do Santa Cruz para ir para o Náutico e foi direto? E como é? Você é tipo sair do Palmeiras e ir para o Corinthians, né? É, cara. E porque, na época, o Santa Cruz não pagava, né? E a gente foi lá, a gente foi vice-campeão pernambucano. Concorremos com o Sportica, que na época tinha o Timasso, né? O Leonardo, os caras da seleção tinham o Adriano. Bom, enfim. Tinha uma novidade de todos agora. Era um Timasso. Pagava muito bem para os caras. Estava na Série A. E a gente acabou perdendo o título esse ano. Aí, eu acabei... Eu tinha que voltar para o Palmeiras. Só que no Palmeiras eu não ganhava... Ganhava pouco. Eu, tipo, ganhava R$1.500,00. Porque eu tinha acabado de subir. Eu tinha 20 anos, R$19,00. Ainda tinha um contrato. E lá já me pagavam mesmo porque eu joguei bem. Então, eu já tive uma proposta do Náutico. Você é profissional. Tinha acabado de subir R$1.500,00. O moleque está na base hoje em dia. Eu subi com 17 anos. Quanto vale hoje, moleque, subir com 17 anos? São outras épocas. E eu subi muito cedo com a da seleção, né? A gente até teve isso no jogo do Ronaldinho, né? Peguei a seleção com o Ronaldinho Gaúcho. Que foi um dos melhores caras que... A gente vai contar também. A gente vai contar também. Então, cara, depois disso eu voltei para o Palmeiras. O Náutico me fez uma proposta para ir. Eu falei, cara, eu vou voltar para lá. E com um salário bom... Ah, então você não saiu do Santa Cruz direto para o Náutico? Você saiu de empréstimo do Palmeiras para o Santa Cruz. Voltou para o Palmeiras. E aí, quando você chegou no Palmeiras, você teve uma proposta? Na verdade, era João Avelange na época. O Santa Cruz estava na Série A do Brasileiro. Lembro, lembro, lembro. Então, era o Brasileiro. E aí, os caras, metade do temporada pararam de pagar. O time já não ganhava de ninguém. E aí, eu nem fiquei mais. A Meta, o Palmeiras me pediu de volta. Porque eu não estava recebendo. E aí, eu voltei. Só que não podia mais inscrever no Palmeiras. Eu fiquei ali os últimos dois meses no final do campeonato para esperar voltar. Eu não podia me inscrever. Só treinando. Só treinando, eu não podia me inscrever. Mas eu era o patrimônio do clube. Eu tinha contato com o Palmeiras. Chegou o janeiro, isso era a proposta. E aí, cara, para ganhar bem, né? Para ganhar melhor. Mas era você mesmo, seu pai? Não, eu tinha empresário já. Você tinha empresário nessa época? Eu tinha empresário já nessa época. Quem que era o seu empresário? Era o Galante e o Mariano. O Mariano é um argentino que a gente tem relação até hoje. Meu sócio em outras coisas também, fora do futebol. Eu fiz uma amizade, uma relação. Porque a minha vida foi 17 anos de profissional. 17 anos com a maior pessoa. Sempre fui muito fiel. Coisa que não acontece hoje de jogador. Tem processo de empresário com jogador. Empresário com jogador, empresário mudando de empresário. Enfim. Até pai brigando com filho por causa disso. Hoje, tudo por causa de dinheiro. Eu sempre fui um cara muito... Não tenho o que falar. Sempre me pegaram desde o começo. Sempre a gente teve uma relação ótima com meus dois empresários. Então, cara, eu voltei e depois fui para lá. E era o Muricy o treinador. O Muricy chegando. E nessa época foi impressionante que o Náutico é o único clube que é hexacampeão. Que ganhou seis seguidos. Do Pernambucano. Então eles falam hexaluxo. Tem, né? Hexaluxo. E o esporte tinha sido cinco. Ia alcançar. Nossa. E esse ano eu assumi o Muricy. Eu estava bem. Aí trouxe alguns jogadores. O Náutico sem ganhar 11 anos. Só que pegou uma estrutura boa. Era um bom salário. Pegou alguns jogos. Pegou o Sangalete. Estava no esporte. O Wallace, que eram nomes importantes na época. Estavam muito bem. A gente montou um time bom. Mas com treinador top. Muricy é... E aí ele chegava pra mim. Ele falava. Cara, você... A bola precisa passar em você. Tudo que um cara que joga do meio pra frente. Eu não gostava muito de marcar. Eu não era muito... Taticamente eu não era um atleta muito... Não era de voltar pra marcar. Eu gostava de atacar. Porque quando eu... Senão eu estava muito longe do gol. Eu sempre fui bom perto. Mais de salão. Último terço do campo e tal. E ele me dava essa confiança. Então eu sempre falo dele. Porque eu trabalhei três vezes com o Muricy. E foi pra mim o treinador... O melhor treinador disparado que eu tive. E aí, cara. A gente acabou sendo o campo... Era centenário. Esqueci. Centenário do clube. Do Náutico. Caraca. O Hexa. Quebramos o Hexa. Fomos campeão. Tiramos eles antes. Fizemos a final com o Santa Cruz. Fomos campeão em cima. Fiz gol na final. E a torcida? Quando te viu entrar em casa? Cara, assim. Foi maravilhoso. Foi um título assim... Que é um dos títulos... Que eu mais guardo. Assim, porque... Ainda fazer gol do título. E ser protagonista. No campeonato. Primeiro jogador da posição no campeonato. E eu tinha 21 anos. Com um grande treinador. Aprendi muito. Então... Essa passagem, assim... Foi maravilhosa. Em Recife. Porque eu cresci muito como profissional. Bom... Falando de profissionalismo. Tudo isso que você fez. Claro que te deu um reconhecimento nacional. Que nem a gente estava falando de ir nos lugares. Reconhecer. Tirar foto e tudo mais. Toda a sua carreira. Grécia. Todo lugar que você jogou. Você fez... Você fez no pé de meia. Hoje você faz uma ótima administração dos seus bens. E hoje você trabalha como subsecretário de esporte. Secretário de esporte, né? Daqui da... De americana. Nova Odessa. Perdão. Até do lado, tá? Pra quem não conhece Nova Odessa e americana. É uma rua que faz a diferença com a outra. Inclusive sua casa, né? É. Que de um lado aqui é Nova Odessa. E do outro lado é americana. E o que é importância pra você hoje, que teve toda essa experiência, carreira de futebol. Lógico, você é um cara que fez faculdade. Você estudou também. Gostaria que você falasse um pouco disso. Sim. Porque é uma parte que muitos jogadores pensam que, ah, vou jogar bola, depois disso eu vou ganhar uma grana, vou parar e vou viver disso aí. Pronto, acabou. O que você tirou de lição do futebol pra se tornar hoje um administrador, na verdade, no esporte? É, cara, é... Você tem que ter muita vontade de querer evoluir, de crescer, né? Porque depois você vive a vida inteira no futebol, é um mundo que você só vive no futebol. E eu tinha o desejo de conhecer um outro mundo. Um mundo empresarial, um mundo de business, negócios, de... Enfim, eu tinha a vontade de estudar, de me preparar em outras coisas, de conhecimento. Então eu me formei, né? Eu fiz faculdade de gestão esportiva, me formei. Minha mãe, a gente falou do meu pai, né? Minha mãe foi super zen. Minha mãe era professora de Estado, na época era muito difícil. Depois ela se tornou supervisora de ensino. E quando eu fiz 17 anos e subi profissional, ela falou, você vai fazer faculdade. Falei, mãe, agora não dá, eu tô fazendo contrato... Eu tô no Palmeiras. Falei, não, eu tô fazendo contrato financeiramente, eu preciso focar. Ela falou, não, eu vou te ajudar e tal. E na época foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então eu gosto de contar essa história que eu fui muito grato, que eu não sei se a gente fala de base familiar, porque minha mãe pegou, ela falou, eu vou falar com seu empresário, ele vai conseguir, Palmeiras vai pagar pra você a faculdade. Porque eu não tinha condições, minha mãe não tinha condição de pagar a faculdade. Que legal, cara. E o Palmeiras foi, o empresário fez, pagou minha faculdade. Nessa época eu fiz 3 anos, não consegui me terminar porque eu acabei indo pra Recife. Tive uma proposta. Mas aí você trancou. É, tranquei. E aí depois parei de jogar, tu não tinha online, você não tinha terminado online. E aí fiz a faculdade de gestão esportiva, me formei. Então eu queria conhecer um novo mundo, um mundo de entender. Porque a prática é muito importante, mas a teoria também é importante. Eu acho que misturar os dois te dá um conhecimento maior. E dá ambos os lados da visão, tanto empresarial, administrativa, como do atleta. Você sabe tudo que um atleta precisa e depois você vai aprender tudo que um empresário vê no atleta e vê na gestão do clube, onde quer chegar, quais os objetivos do clube, etc. Então é uma parte de você querer se preparar. Se preparar pra vida em geral, novos conhecimentos. Então hoje eu sou secretário de esportes, faço a gestão de uma cidade. Amo fazer esporte, não só futebol, todas as modalidades. Eu sou apaixonado por esporte. Então é claro que a parte política é um pouco mais difícil quando envolve isso. Mas também é um crescimento pra mim, é um aprendizado. Tô aprendendo muito, é como eu falei, né? Querer buscar novas coisas. Tenho também meus negócios, sou empresário também. Então a vida tá seguindo, cara. É o que eu falei, eu vivo cada dia como se fosse o último. Então eu gosto de viver o dia, sabe? De aproveitar. Você é um cara que tem todo esse perfil no esporte, toda essa gestão e experiência também agora na parte de administrativa, prefeitura, política. E um cara de um perfil que é super discreto. Você não gosta de holofote, você é um cara que pra dar entrevista você também é mais tranquilo. Pô, Léo, vamos aí, mas pô, sou tranquilo e tal. Você acha que você encaixaria num perfil de um gestor de algum time de futebol? Você acha que não é a sua cara? Então, Léo, eu gosto muito de entrevista, de falar sobre aquilo que eu vivi ou aquilo que eu entendo, o que eu me preparei. Dificilmente eu entro numa discussão ou se sabe mais, se sabe menos, se aquilo é certo. Agora, se eu sei, eu me posiciono, porque eu gosto de falar sobre aquilo que eu sei. Então falar de futebol, falar de gestão hoje é um prazer, eu amo o filho, né? E eu, é o que eu falei, hoje eu me permiti hoje me preparar, poder viver esses momentos com meus filhos. Hoje minha filha tem 15, meu filho tem 18, então tô podendo participar do crescimento deles, mas agora eu tenho uma meta, e isso é uma das coisas que você falou, é uma meta que eu tenho. Eu quero muito buscar fazer gestão de clube, poder ter uma oportunidade, um clube que seja organizado, um clube empresa, porque hoje a gente sabe como é muitos dos clubes e não adianta você, por ser um ex-jogador, você vai lá e você não consegue cumprir o salário do jogador, cumprir. E isso é o dever do presidente, né? Fazer, e nós temos que fazer a gestão disso. Então, é uma coisa que eu tô me preparando cada vez mais, tô em crescimento, tô cada vez mais aprendendo. Continuo estudando, né? Continuo estudando, aprendendo, como eu falei, né? E parte de gestão faço todos os dias, né? Que é fazer gestão todos os funcionários que eu tenho na parte da cidade. Então, é uma coisa que eu desejo, mas eu sempre coloco Deus na frente, né? Então, no momento certo, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Isso vai acontecer, eu tenho certeza disso. Vamos lá. E agora eu queria aproveitar, que a gente tem umas imagens aí, sobre de drone, uma imagem sobre a sua quadra, né? Vamos falar da sua quadra, do seu empreendimento, que vem crescendo muito, que tá bombando. Teve um campeonato agora de, como é que chama? Tênis, beat tênis? Cara, que isso, lotado, é um cara de sucesso, bem organizado, que estrutura bacana. Vocês estão vendo aí, agora, nessas imagens aí, todo o espaço que tem, restaurante, zona pra se trocar, loja, zona de ambiente, papete e tudo mais. O que você acha do seu ambiente? Agora, fala um pouquinho da sua quadra. Parte pra criança. Cara, então, e aí eu continuo no esporte, né? Então, eu tenho uma arena aqui, né? Em Nova Odessa. Uma arena com 15 quadras. A gente tem restaurante, loja, bar, e a gente faz festas também. E é uma coisa que me dá prazer, né? Eu jogo meu futebol ainda, gosto de ir lá bater minha bolinha. E é uma coisa nova, né? A gente faz um ano e meio aqui, né? E sou apaixonado, né? Como eu falei, assim, pela parte esportiva. Só que não é só isso. É fazer gestão de uma empresa como qualquer outra, né? Que a gente tem muitos funcionários. Mas tá caminhando, tá caminhando bem. Que estrutura, confortável, vestiário top. É bacana demais. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. E agora... Comido todos vocês pra conhecer, né? É isso aí. Fala o nome da arena, Instagram aí. Arena Atenas Beat Sport. Atenas Beat Sport. A melhor arena que tem na região. É, aqui a gente é referente, temos 15 quadras. Então, na região, aqui nós somos um dos maiores. Tem Campinas também, uma grande, mas... Esportes de areia em geral. Mas mesmo você que não foi pra praticar, nós temos restaurante, tem área pras crianças. Então, é um ambiente muito gostoso. Bom, agora chegou o momento que tá muito agradável, tá muito tranquilo pra você. E eu preciso te colocar contra a parede agora, que você não vai conseguir escapar. Corta. Temos um quadro aqui que chama Bate Pronto. Que eu vou dar duas opções e não pode ser meio a meio, hein? Aqui ninguém fica em cima do muro. Aqui nós vamos, ó, no assunto. Bora. Beleza? Bora lá? Então, vamos lá. Náutico ou Santa Cruz? Começar leve? Hã? Náutico. É? Rápido assim? Eu só fui bicampeão lá, né? Eu não falei de um ano, não falei. Que joão! Falei do outro, fui duas vezes campeão lá. E hoje eu fui convidado pra entrar os maiores ídolos da história do clube. Então, pra mim, o Náutico é um time que vai ficar eternizado na minha vida. Você sabe que eu ia ficar sem te irritar, né? Vai. Agora vai. Maracanã ou ir pra Turquia? Maracanã. Volta! Volta o Maracanã! Você tá filmando o Maracanã! Ô Maracanã! Eu tô com o Maracanã aqui. Eu quero fazer essa pinhadinha, né, cara? Mas você já me deu o telefone do cara. Foi do telefone do telefone. Cara, ele tá vendo que tá de frente, que de costas dá pra ver o Maracanã. Deixa assim. Ou ir pra Turquia. Maracanã, Maracanã. Messi ou Mbappé? Messi. Vini Júnior ou Neymar? Qual dos dois você acredita que possa vir a ser melhor do mundo primeiro? Cara, o Neymar é um dos melhores caras que eu vi jogar, né? O talento que ele tem. Mas o Vinícius hoje tá num momento mágico, né? Tá entre os melhores jogadores do mundo hoje. Então, assim, eu acredito que os dois juntos na próxima Copa. Eu quero que o Neymar esteja ainda. Vai estar com seus 34, que é a idade que o Messi ganhou. Tomara que ele esteja bem, né? Porque ele é fora do normal, né? Tecnicamente, ele é... Eu tive a oportunidade de jogar contra ele duas vezes, né? Ainda peguei ele no começo da carreira. Ele sempre foi fenômeno. Que legal, cara. Que legal. Agora, sobre... Agora, assim, eu até fico preocupado, sabe por quê? Porque eu vou escutar por causa dessa pergunta e outra. Obrigado, viu, Leozinho? Pra você fazer uma perguntinha dessa aqui. Porque você não... Na hora que eu li, eu não sei o que falar aqui, velho. Gaguejei aqui. Porque ele vai ficar numa situação complicada e eu também. Complicou a nossa vida. Olha o que ele fez. Jean-Carlo Ferruge. Não, não, não. Isso aí não é. Isso aí é coisa que se faça. Mas isso é maldade, velho. Não, e tem outros, meu. Não, mas quem joga mais? Não, tipo, são diferentes. Não, mas quem jogou mais? O Ferruge é volante. Fez uma carreira na Europa linda como zagueiro e volante. Que é um padrinho da minha filha. Você tocou o nome dele. É um cara que eu amo também. E o Gê era meia. Meia maestro. É diferente. O Ferruge eu comecei com ele, cara. Com oito anos de idade. Não tem como. A gente é amigo de muitos anos. O Jean fez parte da minha vida também. E é muito injusto essa comparação. Então eu vou colocar no livrinho das regras aqui, das três regras do bate-pronto, para ver se a gente pode aqui abrir uma exceção para resposta dupla. Ambos podem verificar daí, juiz? Essa não tem como ficar em cima. Juizão? Só dessa vez, hein? Só dessa vez. Beleza. Está liberado, está liberado. Está liberado. A carreira e o outro pôr no começo. Como é que vai? Maldade, maldade, maldade. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho agora também, como você também não sai do esporte, vive trabalhando e ama trabalhar. E se o homem ganhar dez vezes na loteria, na Mega Sena, ele vai continuar trabalhando. Porque se parar de trabalhar, morre. Eu sou elétrico. Agora vamos contar do evento que vai ter, que você vai fazer aqui na cidade? Sim, no dia 4 de março agora, a gente convida todos vocês aqui na cidade de Nova Odessa. Eu vou fazer o jogo das estrelas, fiz já há um ano atrás. E aí vem todos, aquela galera, os parceiros, os ex-jogadores, amigos nossos, onde a gente hoje participa, eu participo de um convidado em um monte de eventos também hoje. E é uma delícia, é um momento único estar com esses caras. Que a gente fica muito tempo sem se ver e quando a gente se junta por três, quatro horas, que depois tem o terceiro tempo ali, a resenha, a cervejinha, o churrasco, é maravilhoso. Então, trazer aqui pra cidade de Nova Odessa, dia 4 de março, partir das 10 da manhã, jogo das estrelas, tem vários craques aí que já confirmaram, né? Nossos amigos aí, Chicão, Amoroso, Juninho, Lateral, Juan, o Jean Carlos, tem um monte. Você falou, Léo Chile, que trairade, velho. Você jogou aonde, pai? Dá uma segurada. Não, calma aí, eu ia te perguntar se ia dar 10 pro Jean pra mim, se você estava em dúvida. Não, deixa o Jean saber disso que ele vai... Então, assim, é maravilhoso. E esses eventos é realmente pra isso, pra essas resenhas. Então, eu fico muito feliz, já vai ser o meu segundo evento aqui na cidade, receber esses caras aqui, com tapete vermelho, né? Então, agora, pra finalizar esse bloco, vamos fazer um quadro que chama Happy Decks. São assuntos que eu vou dar o tema pra você e você fala o que vem na sua cabeça, beleza? Bora. Então, vambora. Um lance inesquecível. Meus dois gols, Palmeiras e São Caetano. Dois gols pelo Palmeiras. Jogador, mas resenha, não valeu. Você dá uma risada no vestiário, que você olha pro cara, tem jogador que assim, você olha pro cara que você dá vontade de dar risada, né, velho? Tem. Fubá era assim, Fubá era assim, Fubá era assim, Fubá não vale se falar também. Eu imagino a baiana, por incrível que pareça, o César Sampaio, cara. Ah, mentira. Não, você não sabe, o César Sampaio é, ele já entra no DM lá, é só risada, o César Sampaio. Mas ele é todo sério, é um cara. É um dos melhores seres humanos que eu tinha oportunidade de trabalhar, junto com esses outros que eu mencionei. Olha aí, cara, novidade, nunca te vi na baiana, é resenha, né, resenha. Resenha, então vai. Melhor dupla de ataque? Ai, 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 cara, assim, eu joguei com uns caras que é absurdo, né, tinha oportunidade de jogar com o Ronaldinho, na frente, com o Amoroso, com o Alex, mas eu acho que a melhor dupla de ataque que eu fiz, que a gente foi bicampeão, é o Kuk. Sério, cara? O Kuk é ídolo, a nós jogamos 10 anos, é o maior ídolo da história do clube. Cara, eu e ele era uma conexão impressionante, que ele era baixinho também, estilo Wagner logo, muita diagonal, dava muita opção, e era só apertar o triângulo do videogame, era só dar na frente que ele chegava. Então eu acho que foi a maior dupla, a dupla inesquecível, né, até pros torcedores do clube falam que até hoje é a melhor dupla da história do clube. Dupla do sonhos. É, então não tem como... Melhor treinador barra pior treinador. Putz, pior é difícil falar, hein. Não, tem que falar, velho, todo mundo passa por essa. O melhor treinador pra mim é o Muricy, eu trabalhei com os grandes, né, que o Filipão também foi um grande, o Wanderlei, mas o Muricy, pra mim, é o cara que sabe tirar melhor do jogador, ele sempre foi um cara que cobrava muito, xingava, mas chegava ali e ele falava, cara, preciso de você assim, assim. E o pior, um treinador que eu tive na Espanha. Como que é o nome? Kiki. O Kiki. O Kiki é o mais fraquinho. É, não, não dá pra falar assim porque é muita, muita... Perto do que você esteve. Muita parte teórica e muito lelelê e pouco produzir, que a gente fala, né. Entendi, entendi. Me senti no auge quando? Eu fui campeão pelo Palmeiras ou quando eu estreei pelo Palmeiras, qualquer uma dessas. É o auge da vida de um atleta, né. A maior borrada? Acho que ter mudado de alguns clubes por momento, acho que precipitado, podia ter ficado mais tempo no Palmeiras, enfim, algumas coisas que eu decidi, acho que pela parte financeira, antigamente hoje os caras ganham muito bem, merece, a gente ganhava bem também, mas não se comparava, então a gente tinha que buscar outros lugares pra poder... E pra fora pra poder ganhar bem. Exatamente. Pra garantir o futuro. Exatamente. Uma tristeza. Ai, cara, perdi a minha avó, foi a maior. Uma alegria. Alegria, meus filhos, minha família. Um sonho não realizado. Um sonho, ver meus filhos casarem, ter a família dele, ter meus netos, acho que vai ser um desejo realizado. Agora vou deixar a bola pingando. Um recadinho pra quem não te viu jogar. Cara, eu era um cara que tecnicamente eu sempre fui bom, acho que é o dom que Deus deu pra mim, que era o drible, que era a técnica, mas eu poderia ter sido mais profissional, treinado mais, me preparado mais, porque eu era um jogador de futebol, não era um atleta profissional. Acho que se eu tivesse tudo o que tem hoje, porque eu fui mal acostumado também. A base, como eu jogava futsal, às vezes treinava menos e ninguém me cobrava, e eu subi com 17 anos porque eu tava muito bem, acho que pelo talento que Deus me deu, mas eu me arrependo de não ter sido um atleta, porque eu poderia ter chego, não tenho o que reclamar, minha carreira foi linda, foram 17 anos, mas eu acho que eu poderia ter chego num nível mais top se eu tivesse sido mais profissional. Vamos dar uma olhadinha agora então, no que você tem de coleção das camisas e contar um pouquinho quando você trocou a camisa com o Ronaldinho, vou dar uma olhadinha nas suas camisas agora, depois vamos finalizar indo pro desafio do Léo Chile, que agora eu vou te pegar e agora que eu te irrito, agora que você tem que me aguentar. Eu te aguento toda hora. Todo dia, bora lá, bora lá, bora lá, vem com a gente. Tomamos um cafezinho, o Thiago ofereceu, que eu gosto muito, que isso, cara. Aqui tem um espacinho, lá atrás tem outro lá que você viu onde tá as fotos, lá tá as medalhas, aqui tem algumas coisas que eu não gosto de deixar muito atrás, porque tenho medo de perder, né, que é, isso daqui tem um significado pra mim, muito por tudo, né, todos os troféus, todas as medalhas, tem muita coisa lá atrás, aqui foi quando eu, foi meu primeiro, aqui ó, olha o tamanho que eu era aqui, ó. Primeiro, vou pegar aqui, ó. Primeira categoria, eu sou campeão em cima do Corinthians, no Parque São Jorge, tinha seis anos, eu fui artilheiro e o melhor jogador. É, foi o Nacional, foi meu primeiro clube. É mesmo, velho? Foi campeonato estadual, fui campeão, tem a medalha aqui até hoje, artilheiro e o melhor jogador. E esse você sabe quem é que também ganhou da melhor da posição, que o Terez de Ouro é o melhor de cada posição. Eu nunca conheci esse rosto aqui, calma aí, velho. Esse virou monstro. Tardelli. Tadei. Tadei, Tadei, Tadei. Tadei que foi ídolo do Roma. Esse é o Fernando, e o Fernandão virou no salão, jogou no Barcelona, futsal, jogou no... Jogou muito. Jogou muito no salão. Então teve três caras aqui que dessa fotinha de seis anos de idade... Que deu certo. Que deu certo. Caraca, que legal, velho. Ah, tem muita história aqui, né? Agora sim, troféu, um monte. Tem. Agora eu quero falar das camisas. Minha paixão aqui, né? Se não fosse as camisas... Essa é a minha paixão, que é o futebol. Agora, né? Que agora é a minha paixão. Agora falando das camisas. Assim, ó. Ah, tem bastante coisa aqui. O Thiago falou que tá autorizado. Qual que é a camisa que eu vou levar embora hoje? Ah, meu pai fica aluno. Não, vai, vai, vai. Se não fosse ele, eu tinha nada disso. Só pra pegar pra mostrar pra ele. Deixa eu ver. O seu Valdemar. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Que ele separou pra eu poder levar. Nossa, será que ele morre se eu levar a camisa? Conta a história dessa camisa pra gente. Jogar na seleção de base junto. As fotos estão lá atrás, né? Você viu lá. A gente jogou junto. E quando eu joguei contra... Eu tava no Alavés da Espanha. Eu fui jogar contra o Barcelona, né? Ver se ele é cheiroso. E... E aí, pô. Quando eu tava no túnel, a gente resenhando, né? Dá, batendo um papo. E aí eu falei, ó. Você lembra do meu pai? Aquele boleirão? Ele pediu sua camisa. Ele falou, não, pô. Lógico, dá pro seu pai e tal. Então, tudo isso... Porque eu nunca gostei. Eu sempre dei, né? Eu sempre... Nunca fui apegado com essas coisas. Só que meu pai... E eu agradeço que você não teria nada, né? Hoje é muito legal mostrar pro meu filho e tudo isso aí. Mas eu não teria nada se não fosse meu pai. Meu pai sempre pedia pra trocar, guardar. E muitas vezes eu não trocava. Eu dava. Pegava a minha. Eu não podia... Porque eu dava. Eu acabava dando pra alguém que eu prometi e tal. E o Ronaldinho acabou dando essa. Então, foi quando eles foram campeões da Champions, né? Naquela época. Que legal, cara. E o Ronaldinho tava voando. E nós nos reencontramos recentemente, né? No jogo. O jeito que ele tinha... Fenômenos. No restaurante. É. Na verdade, foi eu que fui o cameraman do restaurante seu, né? Na hora que você foi... Ele foi em sua direção. Falei, eu vou gravar. Ah, você gravou. Ele foi direto pra você, né? Porque é um cara que é uma lenda do futebol, né? Eu tô esperando você fazer o pix desse vídeo, tá? E ele é uma lenda do futebol. E ele tem esse carinho. Pô, parar pra sentar, pra conversar. Lá naquela época da nossa Sub-17. Naquela seleção. Foi falando do Ferruge, que é da nossa geração. O Jorge Impoli. Caras que eu ainda... Que começaram comigo. Que eu tenho relação até hoje. Então, foi muito gostoso. E ele vai ser referência. Então, essa camisa aqui, falar pro meu pai... É a que ele tem mais carinho. Brincadeira. Ele queria ter levado pra casa. Brincadeira. Na verdade, isso aqui ficou tudo na casa dele. Depois, quando eu parei, ele falou... Ó, tá tudo aqui. Agora você monta na sua casa. Então, ele tem um carinho assim. Ele falou... Você não quer dar nada pra ninguém. Legal, cara. Então, eu deixo o pessoal olhar. Não deixo tirar nada daqui. Conta um pouquinho das camisas que tem aí, pro pessoal ver. Ah, cara. Aqui, a parte que eu joguei, né? No Palmeiras, assim... Tem as camisas do Palmeiras. Tudo que eu joguei, né? Na época da Parmalat. E aqui foi minha estreia, cara. Deixa eu ver qual que foi a minha estreia. Deixa eu ver se ela tá aqui. A minha estreia pelo Palmeiras. Acho que já passou. Tem as da estreia. Essa aqui foi... Não, essa aqui foi... Quando eu voltei, essa aqui foi minha estreia. Essa 18. Minha estreia. E essa daqui foi quando eu voltei, né? Pro Palmeiras. O nome do Teveu Saki. Eu fiz os dois gols. Fez os dois gols contra o São Caetano. Foi minha volta. Foi meu começo. E aqui tem a da Libertadores também. Aí tem as camisas do Santa Cruz, que eu joguei. Aí tem as do Náutico. Aqui é todos os clubes que eu joguei, né? Top. Aqui do Figueira. Na Arábia Saudade. No Althard. Essa aqui é a camisa que você falou que tem um monte de modelos? Espanha. É. Aqui na Grécia, né? Eu fiz culpa de ataque com o Amoroso. E essa aqui tem um monte, né? Tem várias cores, ó. Então eu tenho toda a coleção de todas que o meu pai pegou. Quando o meu pai foi pra Grécia, ele pegou tudo, né? Tudo com o meu nome atrás, né? Por que esse número aí, Thiago? Curitiba. Cara, 24 é um número normal. Só que isso aqui é só no Brasil. Aí no Portugal. Na Espanha. Passou a Espanha aqui também, ó. Alaves, Alaves. Ah, cara. É um pouco da minha história. Meu último clube foi o Guarani, né? Aqui em Campinas. Aqui do Brasil. Aqui do Brasil. São Paulo, Corinthians. É, aí aqui tem todas, né, cara? Tem meus amigos, pô. Tem um monte. Aqui se você pegar de São Paulo. Aqui tem de São Paulo. Tem do Rogério Senna aqui, né? Também. Olha, do Rogério. Rogério Senna. Então, do Santos também. Pô, os amigos que... O Kleber, né? O Kleber é meu amigo. Trocou comigo. O Kleber é um latera da mesma geração. Meu parceiro. Que é do Corinthians. Clebone. É, o Clebone. Clebone, abraço, Clebone. Eu sempre trocava. Eu tenho do Inter dele, tenho do Santos e tenho do Corinthians. Porque é meu irmão. Vem também no Jogo das Estrelas. Vai estar aqui também. Você também vai vir, né? Você tá convidadíssimo, né? Camisa 10. Mais a 10, não. Só o que me faltava. Vamos dar 20, porque eu jogo duas vezes mais que o 10. Vamp. Ó o Vamp. Olha o Vamp. Nosso Vamp, nosso parceiro. Nossa, que legal, velho. Então são todas as camisas que eu tenho toda uma história, né? Aí vem Ponte, os times de São Paulo, aí Inter, Grêmio. Você viu que o da portuguesa ele pulou? Você viu que o da portuguesa ele pulou? Ah, é aqui, ó. Vai? Tá vendo? Aqui tem portuguesa. Aí tipo que nem acha lá, ó. Não, por causa que eu tô... Ficar bravo. É. São Caetano, que foi quando eu fiz os dois gols. Fluminense, Botafogo, Flamengo. É muita camisa. Inter, Grêmio, Atlético. É muita coisa. Vai ter que ter 10 programas. Tudo tem uma história aqui, assim. E a maioria, assim, dessas camisas era tudo trocada por caras que a gente já tinha jogado contra. Lógico que tem os caras que a gente... Por exemplo, quando eu troquei com o Fluminense, o Romário tava no Fluminense. Cara, o Romário foi meu primeiro ídolo, né, cara? O cara, assim... E, cara, poder trocar camisa com ele também, assim, não tem o nome, né? Aquela época não tinha o nome, mas... É... Cara, é inesquecível, assim, pra mim. Você foi pedir a camisa pra ele, hein? Calma, peixe. Não, eu fui numa humildade. É. Porque ele não gosta, eu sabia já que ele não gostasse. Você quer chegar ali e falar, quem te deu essa liberdade? Me lembrava. Me lembrava. Então, cara, eu fui lá numa boa e falei, cara, você é meu ídolo. Eu era seu fã, cara, 94, na cor. Falei, pô, vai me ser uma honra ter sua camisa. E aí, no final, a gente veio, trocou a camisa, então foi maravilhoso também. Top. Será que ele guardou a sua camisa? É. Deve ter pendurado lá, né? Talvez. Então, vamos embora pro desafio, então? Vamos embora. Pra finalizar o programa em alta? Vamos embora. Agora eu vou pegar você no desafio do Léo Schiri. Lembrando que o programa meu, a regra é minha. Ponto. Fechou. Você entendeu o recado, né? Tá bom. Vamos embora. Vamos embora. Aí, tá vendo? Ó, tá gravando, né? Vai. Fala aí, agora. Falando com o truco. O que é o Thiago Gentil pra vocês? Ah, agora... Aí, aí, não. Aí, 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 vem, tá comigo. Não, não. Vai, vai. Então, eu vou falar. O Thiago Gentil pra mim é o amor da minha vida. Independente de tudo, sempre será você pra sempre. Eu sou muito grata por ter você como meu pai. Você é o melhor jogador e a melhor pessoa que Deus podia ter colocado na minha vida. Nossa, que linda. Tia, vocês são minha vida. Eu te amo muito. Já falei que meus filhos e minha família é a coisa mais importante. Agora é sua vez, Su. Quero ver. Vai, vai, que agora é o ponto braço. Não precisa nem falar. Isso aqui já demonstra que a gente é... Minha mulher sempre foi de boa. Minha mulher também sempre foi... Ele é nosso... Sempre foi minha parceira. Ele é nosso seguro. Ele é nossa alegria. Um grande homem. Admirado por nós, pelos filhos. Um grande marido. E sem palavras, ele é maravilhoso. Obrigado. Só felicidade, tá vendo? Você me mata. O único que não gosta dele sou eu, então? É. Galera, é o seguinte. O desafio de hoje, nós vamos acertar daqui, onde nós estamos. Até na garrafa que tá em cima da mesa. O Jean Carlos, se estivesse aqui, ele ia acertar rápido, porque ele é fera. Ele, na habilidade, ele é monstro. Mas, nós vamos fazer o seguinte. A regra é assim. Três chutes pra você, diretos. E três chutes pra mim, direto. Ninguém acertou ou empatou dois a dois, aí é a eliminação. Um seu, um meu. Um seu, um meu. Fechou? Igual o pênalti. Então, como você é meu convidado... Não, você tá acostumado. Não, vai ser duro perder pra você, mas... Não, você tá acostumado, mas assim... Não, não tô acostumado nada. Vai chutar bola em garrafa, ninguém tá acostumado. É, porque na mesinha não ia ser complicado. Vamos lá. Três bolinhas pro Thiago Gentil agora. Canhotinha, valendo. Não. Não, não vou bater chapuinho, não. Essa bola tem que bater. Um chute. Nenhum acerto. Deus o livre. Não, não, não. Não valeu, né? Aí não vale. Dois chutes, nenhum acerto. Acho que tem que ir de peito pro Thiago. Ah, então. Vou bater em fatia. Aí, ó. Três chutes, nenhum acerto. Agora é a vez. Agora é a minha vez. Se eu acertar, ele vai inventar alguma coisa. Vamos roubar. Já conheço, já. Pega, Thiago. Ai, 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 a boquinha, a boquinha. O quê? O quê? Mano, que batida é essa, cara? Ai, muito alta, muito alta, muito alta. Terceira. Toma. Eu fiz sem olhar, eu juro por Deus, eu bati em virar a cara, eu bati em virar a cara, eu aceitei, moleque. Normal você perder pra mim, né, Thiago? Não, vai. Normal você perder pra mim, Thiago. Não, vamos começar a fazer agora. Vamos começar o quê? Se eu aceitar, ele vai inventar alguma coisa pra me roubar. Já conheço, já. Você é o bicho mesmo, hein, doido? É melhor de três, então a primeira rodada eu ganhei, pode ser? Não, tem que zerar. Não, tem que zerar. Então por que zerar se eu acertei virando a cara, Thiago? É, por isso que agora você quer colocar, porque você acertou sem querer. Não, o que sem querer? 1x0 pra mim nas rodadas, fechou? Vai até três, melhor de três então. Melhor de três. Fica à vontade, mais três de último, senhor. 1x0 de rodada pra mim, tá? De partida. Aí, ele bate bem, filha da mãe, velho. Ridículo, isso sim bate bem. Ai, ai, quase, mano, passou essa, passou muito perto. Última batida, Thiagão! Agora o Léo Chile. Léo Chile acertou uma, já era, viu? Vou chorar. Desculpa, mas não comece com preocupado já. Quer que eu, vou olhando? Olhando, vai. Calma, calma. Só foi pra sentir o peso da bola. Calma aí. Vai, Léozinho. Primeiro chute. Ui, ai, 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 ai. Último chute? É, esse eu acerto, eu gosto do último. Mas esse aí tá no último. Vai, agora é 1x1. 1x1, até acertar pra acabar a segunda rodada. Se você acertar, eu tenho direito a um chute, viu? Você começou. Tchau. Ai, 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 ai. Você. Agora eu pego ela. Essa balinha amarela é boa. Matou. Ai, giro de ação. Essa deu giro de ação. Agora aqui, ó. Deixa eu ir mais pra cá. Porque foi da onde que eu acertei. Se eu fizer, acabou, tá? Nossa. Ai. Eita, a pressão veio pra mim agora. Não, eu tenho que acertar. Se eu acertar, empatou. Nossa senhora. 1x1 de partida. Não, 1x1 de partida. 1x1 de partida. Apesar que era pra... Mas tudo bem, vai. Quem que tá em casa tá julgando. Você que tá em casa aí, deixa nos comentários o que vocês acham que seria justo. Eu expliquei, né? Mas tudo bem, vai lá. Mais 3 chutes. Então tá 1x1 de partida. E agora mais 3 chutes pro Thiago e 3 pra mim. Terceira partida. Ufa. Primeiro chute. Pode deixar, pode deixar, Léo. Pode deixar aí. 1x1 de partida. Segundo chute, acertou 1. Último chute. Não valeu. Então, 3 chutes, 1 acerto. Obrigado. 3 chutes, 1 acerto. Ele tá quietinho. Quando ele tá ganhando, ele fica com essa carinha. Não dá. A primeira não... A primeira não... Você chutou antes de começar a primeira. Você chutou duas, Thiago. Pra testar, não chutei nenhuma. Não, Léo. Você também tá explicente pra caramba. Olha pra bola. Pode deixar, Léo. Pode deixar, Léo. Pode deixar. Último chute. Normal. Normal. Ganhei, normal. Ganhou, ganhou, ganhou. Obrigado. Ganhou. Seria a cama. Primeira vez. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver. Pela primeira vez. Mas calma, é a primeira vez? Não é quantidade? É. Quantas vezes... Quantas vezes? Vai, vamos lá. Ele jogou um futebol. Quantas vezes você ganhou? Você ganhou. Mas quem ganhou foi eu. Agora o próximo desafio vai ser no futebol. Tá bom. Fechado, então. Beleza. Então, beleza. Aí, tira a negra. Combinado. Galera, muito obrigado pela participação de todos vocês. Curte, se inscreva, compartilha, comenta. Ajuda a gente que nós estamos aqui, ó. Levando o melhor do conteúdo do futebol, dos famosos, do ex-BBB, cantor, o que vocês quiserem, nós vamos estar colocando aqui no nosso programa. Tiagão, obrigado por você abrir a porta da sua casa pra mim aqui, poder estar aqui. Obrigado. Sempre é um prazer. Obrigado. Desejo sucesso pra você. Você merece. Além de ser um grande profissional, você é uma grande pessoa. Obrigado. Minha porta, minha casa, você vai estar sempre aberta pra você. Tá bom? Obrigado. Tamo junto, tá? Obrigado. Obrigado, galera. Valeu. Um abraço. Até mais. Fala, Valente.